O termo pitanga tem origem tupi e significa vermelha. A pitanga, uma fruta obtida da árvore pitangueira, é nativa da Mata Atlântica Brasileira, mas também amplamente encontrada na região amazônica. Com um sabor bem característico, ela pode ser consumida natural, destacando-se pela sua deliciosa acidez. A pitanga é também encontrada nas variedades laranja, amarela e preta, sendo rica em vitamina A, vitamina C e vitaminas do complexo B, além de conter quantidades consideráveis de cálcio, ferro e fósforo. Os benefícios principais da pitanga incluem auxílio no emagrecimento, função diurética e a promoção da saúde da pele. Vejamos a seguir os principais benefícios da pitanga. Fortalecimento dos ossos, rica em vitamina e cálcio, a pitanga contribui para o desenvolvimento ósseo, prevenindo a osteoporose na idade avançada e auxiliando na recuperação de lesões ósseas. Alívio da diarreia, devido às suas propriedades adstringentes, a pitanga pode auxiliar na melhora dos sintomas de diarreia e desconfortos intestinais, promovendo a saúde gastrointestinal. Propriedades antioxidantes, os antioxidantes presentes na pitanga ajudam a prevenir a produção de radicais livres, que podem causar inflamações e outras doenças. Manutenção da saúde da pele, as vitaminas encontradas na pitanga contribuem para a manutenção da saúde da pele, cabelos e unhas, especialmente a vitamina E. que estimula a produção de colágeno, tonificando a pele. Prevenção e tratamento de gripes e resfriados, as propriedades anti-inflamatórias da pitanga podem ajudar na prevenção e tratamento de gripes e resfriados, aliviando sintomas como febre e dor de garganta. Promoção da digestão, o alto teor de fibra presente na pitanga melhora o fluxo intestinal, promovendo uma digestão mais eficiente. Tratamento eficaz da insônia, o consumo de pitangas pode auxiliar no tratamento da insônia, promovendo um sono contínuo e saudável. Estímulo ao apetite, a pitanga, conhecida por seu teor elevado de vitaminas do complexo B, pode aumentar o apetite de forma saudável. Ação anti-inflamatória na artrite, a ação anti-inflamatória da pitanga pode beneficiar o tratamento e prevenção da artrite. Benefícios para diabéticos, a presença de enzimas na pitanga pode trazer benefícios para os diabéticos, colaborando com a gestão da doença. Auxílio no emagrecimento, devido a baixa quantidade de calorias, a pitanga é uma excelente opção para quem busca perder peso. O consumo dessa fruta proporciona um suco rico em vitaminas, podendo ser consumido sem restrições. Prevenção do envelhecimento, a ação antioxidante da pitanga previne a ação dos radicais livres, combatendo o envelhecimento precoce. Prevenção contra o câncer, rico em antocianinas e fenóis, a pitanga possui substâncias capazes de prevenir doenças degenerativas, incluindo o câncer. Promoção da saúde do coração, o licopeno, responsável pela coloração vermelha da fruta, contribui para a saúde cardiovascular, reduzindo a pressão arterial e protegendo contra doenças como hipertensão, derrame, AVC, ataques cardíacos e aterosclerose. Redução da ansiedade, a pitanga possui propriedades relaxantes, podendo ser útil para quem busca emagrecer ao diminuir a ansiedade e a compulsão alimentar, além de reduzir a retenção de líquidos. Se gostou dessas informações, dê sua opinião, curta o vídeo, se inscreva no canal e muito obrigado por assistir.